Fala pessoal ligado no Moto, Rafael Mioto aqui na área, como sempre, trazendo as principais novidades do mundo das motos e hoje notícia de lançamento mundial, mas que interessa bastante ao Brasil, que são as novas Triumph Scrambler 400X e Speed 400. Pessoal, eu entrei em contato diretamente com a Triumph e eles confirmaram que esses dois modelos vão estar sim no Brasil. Querem saber os detalhes aí então sobre essas novidades? Acompanhe esse vídeo do Moto. É isso aí pessoal, eu peço para quem acompanha nosso canal já deixar um like aí que ajuda bastante a gente a continuar fazendo esse conteúdo aqui do mundo das motos, sempre trazendo as novidades para vocês. Pessoal, Triumph Scrambler 400X e Speed 400. Quem acompanha o Moto está muito bem informado aí, a gente já vem falando há algum tempo sobre esses modelos que são fruto aí de uma parceria com a Bajaj, né? A Indiana Bajaj, que vai produzir esses modelos lá na Índia. E agora a gente finalmente tem os detalhes. Gente, são modelos completamente novos que estão entrando aí numa faixa de média para baixa cilindrada aí. Então a Triumph agora pegando esse novo segmento com o visual clássico, né? Então a gente tem aí motos que vão com certeza atrair o mesmo público das Royal Enfield, né? E o que oferecem essas motos da Triumph? Bom, a gente tem aí um pacote todo novo na base de um motor monocilíndrico com refrigeração líquida e ele rende 40 cavalos de potência, hein gente? E o torque é de 3,82 kgfm, então um motor aí de refrigeração líquida com uma potência considerável, né? Aí que eu comento um pouquinho sobre essa comparação com os modelos da Royal Enfield, né? Então a gente tem aí uma moto com muito mais potência do que a gente vê, por exemplo, na linha 350 da Royal e pouco abaixo do que a gente vê nas Royals de 650, né? Então a gente está falando, na verdade, de um modelo que, na minha opinião, vai concorrer com a futura Himalayan 450 que está por vir. E esse modelo também aí, pelo que tem sido falado na mídia indiana, deve estar com um motor também de refrigeração líquida também perto dos 40 cavalos. Então, ó, essa briga vai ser muito bacana. Bom, gente, e essas Triumphs, elas vêm com um pacote, assim, realmente considerado premium, assim, para essa faixa de cilindrada, né? A gente está falando aí ABS nas duas rodas, que pode ser desligável no caso da Scrambler, né? Que é uma moto aí com uma pegada um pouquinho mais de terra. A gente tem uma suspensão invertida na dianteira com 43 milímetros de diâmetro e a bengala ali dourada, né? Dando aí um ar realmente de uma moto de mais requíntio. Essas motos vieram com controle de tração, né? Tem embreagem assistida deslizante, entre vários outros aí itens interessantes para essa faixa de cilindrada que a gente não está acostumado. O painel, né, é de LCD digital e tem ali aquela entradinha USB do tipo C, né, para carregar o celular, que hoje em dia é sempre muito bem-vinda. Mas aí você deve estar se perguntando, então, as diferenças entre essas duas motos, né? Bom, na Speed a gente tem ali um estilo que a marca chama de Roadster, então é uma moto, assim, mais urbana, para o asfalto. No caso, as rodas são de 17 polegadas de liga leve, a gente tem um assento ali mais interiço, né? E em relação à Scrambler, a Speed é um pouco mais leve, ela tem 170 quilos, enquanto a Scrambler vem com 179 quilos, porque aí é uma moto com mais itens ali, né? Então, a Speed é um modelo mais urbano para esse público. Enquanto a Scrambler, ela vem com uma pegada um pouco mais aventureira, né? A gente está falando ali de uma moto com uma roda de aro 19 na dianteira, mas ainda de liga leve. E aí você pode ver que visualmente as motos são muito parecidas, mas a Speed, né, o retrovisor dela sai ali da ponta do guidão, dando um visual bem clássico para a moto. E no caso da Scrambler, a gente pode ver um diferencial ali, que ela tem até um protetor de farol dianteiro. Então, pessoal, no geral, a Scrambler, ela tem algumas diferenças aí, é um pouquinho mais pesada, um pouco mais comprida, tem a roda dianteira maior, e aí a gente tem também um assento um pouquinho maior na Scrambler, e um pouquinho mais reduzido na Speed 400. Aproveita para entrar no Motul, que a gente explica tudo esses detalhes para vocês lá, beleza? Mas, gente, a gente não está falando aí de motos com uma super pegada off-road, né? Elas não tem, assim, um curso de suspensão muito longo. No caso da Scrambler, ela é um pouquinho maior, tem 150mm na dianteira e 150mm na traseira também, mas a Speed tem um curso um pouquinho menor ainda, de 140mm na dianteira e 130mm. Outra diferença é que a Scrambler tem um disco de freio um pouquinho maior na dianteira, de 320mm, enquanto a Speed tem um disco de 300mm. E na traseira, as duas têm disco de 230mm. Pelo que deu para ver aí nas imagens, também deve ter uma série de acessórios aí para colocar nas duas motos, acho que vai ser bem legal. E quem aí está se perguntando se, já que esse modelo é feito junto com a Bajaj, se é o mesmo motor da Dominar 400? E eu fiz uma pesquisa aqui, comparei os dados e o motor é diferente. Esse motor da Triumph tem um pouquinho mais de volume, né? Um pouco maior. São dados diferentes, então a gente não pode considerar o motor o mesmo da Bajaj, apesar das duas motos serem feitas pela Bajaj lá na Índia. E esse motor, ele traz então a refrigeração líquida e ele tem quatro válvulas. E o câmbio é de seis marchas. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Agora, falando sobre o Brasil, a gente tem uma moto confirmada para o mercado nacional, hein? Então, a gente não sabe exatamente quando vai chegar, mas a moto está começando a ser vendida na Índia em breve, a partir de julho, e 2024 vão chegar aos outros mercados. De acordo com a Triumph, o preço da moto vai ser um interessante custo-benefício, mas a gente ainda não sabe o preço final. Então, fique ligado no Motul, eu vou deixar aqui um link com a reportagem completa, onde você vai poder também ver mais detalhes aí sobre a ficha técnica. E aproveita para deixar o seu comentário, o que você achou desses lançamentos da Triumph? Tão ansiosos para a chegada dessas motos no Brasil? Acham que vão ser competitivas? Deixe aí, pessoal, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, e não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal do Motul para ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Valeu, pessoal! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho